Star Trek Primeira Temporada, décimo nome no episódio. Neste episódio, a Enterprise é acidentalmente enviada de volta ao passado para o século XX, onde são vistos por um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Kirk e sua tripulação precisam resolver o problema sem alterar a linha do tempo. A Lei Número 2, Nunca confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. É exemplificada quando Kirk é forçado a interagir com o piloto e usar sua posição de inimigo potencial para manipular a situação a seu favor. Em vez de ver o piloto como uma ameaça, ele o envolve de forma a manter o segredo da missão e proteger o futuro. Na vida real, essa lei sugere que amigos podem se acomodar ou trair, enquanto os inimigos podem ser úteis, uma vez que são previsíveis em suas ações. A arte de usar inimigos como aliados é uma habilidade crucial para quem busca poder. Isso nos mostra um outro lado. Como confundir os inimigos? Os inimigos tentarão a todo custo descobrir quais são seus planos, mas isso será impossível para eles caso você tenha plano algum. Star Trek Primeira Temporada, 22º Episódio, Lei do Poder, Número 6. Chame atenção a qualquer custo. Neste episódio, a Enterprise encontra Khan, Nonian Singh, seres humanos geneticamente modificados do século XX. Khan usa seu carisma e poder para manipular e conquistar a tensão da tripulação, especialmente da oficial Marla MacGyvers. Ele sabe que para ter sucesso em seu plano de tomar a Enterprise, precisa primeiro dominar a arte de chamar a atenção e influenciar as pessoas. A Lei Número 6 está fortemente presente com Khan exibindo sua força física e intelecto para conquistar a tripulação. Seu foco em chamar a atenção é o que o torna uma ameaça tão poderosa. No mundo real, essa lei mostra que em qualquer campo, ser visto e lembrado é crucial para o sucesso. Chamar a atenção pode ser a primeira etapa para conquistar influência e poder, mas deve ser feito com cuidado, para evitar supra-exposição ou desgaste. Neste ponto, podemos ver como atualmente algumas pessoas fazem qualquer coisa para chamar sua atenção. E se tomar banho de Nutella, curto a fotos com a epiderme toda exposta. Isso sem contar aqueles que gostam de colocar uma melancia no pescoço. E se tiver uma melancia no pescoço quão precisa se ver com a quantidade de chines de vocês. Legenda Adriana Zanotto